Oração do perdão A jornada terrena é longa e nesta caminhada muitas vezes nos decepcionamos E acabamos magoados com algumas pessoas E para estarmos em paz de espírito precisamos perdoar O sentimento de ódio nos aprisiona e impede de alcançarmos as graças Por isso perdoe todas as pessoas que te magoaram E peça perdão a Deus pelos seus pecados Siga o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo Perdoe a quem nos tem ofendido E assim terás paz de espírito Vamos rezar a oração do perdão Para estarmos bem com nós mesmos E com a pessoa a quem está perdoando Buscando eliminar todos os bloqueios que atrapalham a minha evolução Dedicarei alguns minutos para perdoar A partir deste momento eu perdoo todas as pessoas que de alguma forma me injuriaram Me prejudicaram ou me causaram dificuldades desnecessárias Perdoe sinceramente quem me rejeitou Me odiou, me abandonou, me traiu, me ridicularizou, me humilhou, me amedrontou e me iludiu Perdoe especialmente quem me provocou Até que eu perdesse a paciência e reagisse violentamente Para depois me fazer sentir vergonha, remorso e culpa inadequada Reconheço que também fui responsável pelas agressões que recebi Pois várias vezes confiei em indivíduos negativos Permitir que me fizessem de bobo E descarregassem sobre mim seu mau caráter Por longos anos suportei maus tratos Humilhações Perdendo tempo e energia Na tentativa inútil de conseguir um bom relacionamento com essas criaturas Já estou livre da necessidade compulsiva de sofrer E livre da obrigação de conviver com indivíduos e ambientes tóxicos Iniciei agora uma nova etapa de minha vida Em companhia de gente amiga, sadia e competente Quero compartilhar sentimentos nobres Enquanto trabalhamos pelo progresso de todos nós Jamais voltarei a me queixar Falando sobre mágoas e pessoas negativas Se por acaso pensar nelas Lembrarei que já estão perdoadas E descartadas de minha vida íntima Definitivamente Agradeço pelas dificuldades que estas pessoas me causaram Por isso me ajudou a sair do nível comum Ao nível espiritualizado em que estou agora Quando me lembrar das pessoas que me fizeram sofrer Procurarei valorizar suas boas qualidades E pedirei ao Criador que as perdoe também Evitando que elas sejam castigadas Pela lei de causa e efeito Nesta vida ou em futuras Dou razão a todas as pessoas Que rejeitaram o meu amor E minhas boas intenções Pois eu reconheço Que é um direito Que assiste a cada um Me repelir Não me corresponder E me afastar De suas vidas Agora Sinceramente Peço perdão A todas as pessoas Que de alguma forma Consciente ou inconscientemente Eu ofendi Injuriei Prejudiquei Ou desagradei Analisando e fazendo julgamento de tudo Que realizei Ao longo de toda a minha vida Vejo que o valor de minhas boas ações É suficiente para pagar Todas as minhas dívidas E resgatar Todas as minhas culpas Deixando um saldo positivo A meu favor Sinto-me em paz Com minha consciência E de cabeça erguida Respiro profundamente Prendo o ar E me concentro Para enviar Uma corrente de energia Destinada ao eu superior Ao relaxar Minhas sensações Revelam que este contato Foi estabelecido Agora Dirijo uma mensagem Ao Pai Celestial Pedindo orientação Proteção E ajuda Para a realização Em ritmo acelerado De um projeto Muito importante Que estou mentalizando E para o qual Já estou trabalhando Com dedicação E amor Agradeço De todo o coração A todas as pessoas Que me ajudaram E comprometo-me A retribuir Trabalhando Para o bem do próximo Atuando Como agente Catalizador Do entusiasmo Da prosperidade E da autorealização Tudo farei Em harmonia Com as leis Da natureza E com a permissão Do nosso criador Eterno Infinito Indescritível Que eu Intuitivamente Sinto Como o único Poder real Atuante Dentro E fora De mim Assim seja Assim é E assim será Amém 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 Amém